Bom dia a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para estar apresentando um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo no Brasil, na Fazenda Brasil eu acho que tem muitas particularidades do Brasil que podem ser extrapoladas para essa região, para o Paraguai, para a Argentina então o meu objetivo é mostrar um pouco desse trabalho de recria de fêmea e precocidade sexual em nuvilha nelore então, esse foi o tema proposto recria intensiva de nuvilhas e o impacto no sistema produtivo eu vou dividir a apresentação da seguinte forma inicialmente vou falar sobre o grupo Agropecuária Fazenda Brasil do qual eu faço parte vou falar em seguida sobre precocidade sexual e o sistema de recria que a gente vem adotando e depois uma visão de futuro e algumas considerações finais então, especificamente sobre a Agropecuária Fazenda Brasil a Agropecuária Fazenda Brasil é um grupo novo de pecuária as primeiras fazendas foram adquiridas no ano de 2006 e é um grupo que trabalha na agricultura, na pecuária e tem uma plataforma forte nessa parte de meio ambiente tentando realmente respeitar a legislação brasileira e a gente ainda tenta fazer um pouco a mais então, toda a operação da Agropecuária Fazenda Brasil ela está localizada no estado do Mato Grosso na agricultura, basicamente a gente produz soja produz um pouco de milho também mas basicamente milho para atender o confinamento e na pecuária a gente produz tem todas as atividades temos genética com a produção principalmente de touro nelore a gente faz parte do programa de melhoramento genético da NCP que é de Ribeirão Preto e temos cria comercial, recria e engorda a nossa engorda é basicamente toda em confinamento o grupo ele espera que aplicar recursos e dar condições que possam garantir a saúde o bem-estar dos funcionários a capacitação, a educação resulta realmente em um mundo melhor então a gente tenta fazer um trabalho social bem interessante esse é o mapa do estado do Mato Grosso a gente está aqui no leste do estado aqui divisa com o Goiás é uma região de chuva regime pluviométrico muito bem definido geralmente chove de 1.200 a 1.300 milímetros anuais nós estamos vindo de dois anos de seca muito mais rigorosos do que é comum na região e onde choveu no último ano, por exemplo, 900 milímetros então é... e a região é de terras mais arenosas então a gente tem terras melhores mas é bem comum ter fazendas de cria nessa região onde tem terras de 5, 10, 15% de argila a área total produtiva que a gente trabalha hoje é uma área de... o área total é 81 mil hectares e a área útil é 59% dessa área total isso inclui a fazenda própria e também nós arrendamos fazendas na região para tocar ou agricultura ou pecuária então isso aqui são as fazendas elas estão distribuídas em vários municípios nessa região que é conhecida como Vale do Araguaia e justamente porque o Rio Araguaia divide o estado de Goiás com o estado do Mato Grosso é um grupo grande tem quase 250 funcionários atuando em todas essas atividades agricultura, pecuária e a parte administrativa a nossa missão a missão do grupo é produzir alimento de qualidade garantindo reputação e credibilidade no mercado então a gente tem isso como missão e a gente tenta utilizar estratégias eficientes ferramentas eficientes de controle de gestão com o objetivo de maximizar o lucro e a nossa visão a gente quer ser visto como um grupo que é referência na integração da agricultura pecuária utilizando as inovações tecnológicas que permitem garantir maior resultado financeiro no nosso negócio e como valores isso a gente tenta imprimir em todos que fazem parte da nossa equipe a gente tem essas cinco palavras que resumem o que a gente quer como grupo planejamento, transparência, compromisso organização e credibilidade então a gente está posicionado como um grande player de produção de proteína animal e vegetal e a gente sabe se a gente pegar o mapa do Brasil que só o que a gente produz hoje de carne é suficiente para a gente abastecer uma cidade de 120 mil habitantes então a gente sabe o compromisso que nós temos com a sociedade e principalmente com o tanto que vem crescendo esse movimento que denigre um pouco a parte de proteína animal a gente tenta dentro do nosso cenário fazer um trabalho diferente mostrando que é possível utilizando o respeito ao meio ambiente as estratégias de bem-estar animal e a gente sabe da importância que essa proteína tem como fonte de alimentar então se posicionar e produzir com qualidade na parte produtiva a gente trata a operação a agropecuária fazenda Brasil ela é a dona das terras e a produção que a gente chama de condomínio Rio ela aluga essas terras para tocar a agricultura pecuária então a gente trata o negócio fundiário do negócio produtivo de uma forma separada só uma visão geral do nosso sistema de produção a gente tem aqui esse é o rebanho de 2016 mais ou menos 51 mil cabeças e desde quando começou o grupo de 2007 até 2015 o rebanho vem crescendo mas praticamente está estabilizado ao redor dessa quantidade de 50 54 55 mil cabeças dependendo dos nascimentos e abates desse rebanho mais ou menos são 15 mil fêmeas comerciais Nelore todas Nelore das quais a gente parte em semina com Nelore e parte com Angus a gente desafia todo ano novilhas F1 F1 Angus que emprenham entre 12 e 15 meses e a gente só tira uma cria dessas novilhas e abate em seguida e temos um núcleo genética com mais ou menos mil vacas a gente o nosso confinamento ele tem capacidade estática para 8300 cabeças e a gente geralmente tenta dar dois giros completos que daria um abate de baixo de mais ou menos 16 mil animais no ano de 2015 a gente abateu quase 21 mil cabeças com esse estoque e anualmente 70 a 80% dos nossos animais são destinados a cota Hilton se a gente faz um levantamento do que esse número de animais significa na cota do Brasil a gente abastece 2,3% da cota do Brasil saindo do nosso grupo é um número pequeno mas pensando que é uma única fazenda é um valor relevante e na soja a gente já chegou a ter quase 20 mil hectares de agricultura mas na última safra a gente plantou 13 mil hectares e vai manter para essa próxima safra que está começando o plantio agora indo especificamente para a incocidade sexual que na verdade foi o assunto que foi proposto mas eu achei interessante deixar uma visão do grupo como um todo e saber como a precocidade sexual está inserida nesse sistema onde tem agricultura tem pecuária as atividades são medidas separadamente cada atividade tem que ser rentável então a gente separa tudo por cento de custo a cria na desmama o bezerro é vendido para a recria na recria o boi magro é vendido para o confinamento e no confinamento depois o animal é abatido e cada atividade é avaliada separadamente eu trouxe um exemplo de uma das nossas fazendas essa fazenda é uma fazenda de cria comercial e ela chama fazenda Santa Mariana uma fazenda que só tem fêmea melória é uma fazenda que tem 7.811 hectares de área total com 5.400 hectares abertos de pastagem e a gente tem rodado mais ou menos 5.000 5.100 fêmeas em monta todo ano isso aqui são dados não são dados do último ano do ano anterior mas a gente desmambou 3.791 bezerros foi uma taxa de desmame de 76% porque é em cima do número de vacas que tinha entrado em monta no ano anterior e esses são os pesos da desmama então macho angus nelore e depois fêmea angus e fêmea nelore e o total de animais ali então o peso médio ao desmame de 229 quilos tinha sido o peso médio dessa fazenda só para pontuar que as nossas fazendas de cria elas estão justamente em áreas que são de terra pior e que são locais que a gente não consegue fazer muita integração com agricultura portanto tudo que eu vou mostrar aqui faz parte de um sistema onde a gente não tem a oportunidade de ter áreas de agricultura que a gente pode fazer safrinha e utilizar no período seco uma estratégia seja com braquiária russiziense ou outro capim então e como eu comentei inicialmente as chuvas são bem concentradas e a gente vem tendo alguns períodos muito rigorosos de seca quando a gente olha esses dois números a área de pastagem da fazenda e a quantidade de fêmeas apesar de parecer baixo a gente sabe que em grande parte das fazendas do Brasil manter uma vaca adulta de lotação por hectare em média ano é realmente uma dificuldade a gente tem estratégias eu acho que o Diego vai mostrar o que ele vem fazendo na última palestra de hoje sobre a questão de intensificação e aumento de lotação nas fazendas de cria mas esse é um grande desafio para a cria se tornar um pouco mais rentável é a questão de lotação então nas fazendas que não utilizam muito insumo que não tem estratégia mais elaborada para o período seco a gente sabe que manter isso durante o período seco do ano é realmente um desafio então a única categoria que a gente tem na fazenda que seria a categoria que ela é improdutiva que é a bezerra desmamada até ela entrar em monta nos tradicionais dois anos é a bezerra desmamada e já tem alguns programas de melhoramento genético no Brasil que trabalhavam com essa questão de tentar emprenhar essas bezerras mas muito numa escala menor e focado muito na parte de seleção e genética então eram núcleos menores e vendo essa questão esse problema da questão da lotação que vinha sendo cada vez pior manter esse volume de animais na seca geralmente essas bezerras eram desmamadas não ganhavam peso ou perdiam peso se não tivesse uma estratégia muito bem definida e sabendo que ela é a única categoria que a gente poderia antecipar um ano a preenche e torná-la produtiva dentro da fazenda a gente começou a fazer algumas estratégias para essas novilhas então aqui são fotos desses animais ela era a única que tinha a possibilidade de emprenhar um ano antes comparado aos tradicionais dois anos que é o mais comum de acontecer e de ocorrer no Brasil e quando a gente pega esse cenário o que que acontece se a gente pega uma desmama aqui por exemplo as bezerras que nascem no mês 9, 10, 11, 12 que é o tradicional no nosso caso da estação de aparição a gente tem bezerras aqui no nosso caso decresce o peso eles vão de acordo com o mês de nascimento e se a gente quiser chegar com essas novilhas com 320 quilos aos dois anos elas tem que ganhar aqui 556 gramas 611 694 806 se a gente quiser entrar com elas em monta aos dois anos de idade então o que que a gente o nosso cenário foi a gente pode desmamar essas bezerras fazer um confinamento de bezerras pós desmame colocar elas em monta já no primeiro ano e no ano seguinte quando as novilhas normais estariam entrando em monta aqui aos dois anos elas vão estar parindo e já entrando em monta novamente como oprimir para precoce só que existia muita verdade absoluta paradigma sobre fazer a utilização dessas bezerras nelórias nessa idade as vacas ficam muito pequenas os terneiros dessas vacas não são bons ela não emprenha no ano seguinte quando o primíparo dá muito problema de parto ela não pare parto distóxico e aborta muito então realmente eram paradigmas que a gente tinha que checar se isso ia acontecer na nossa situação e os três motivos então que nós elencamos para tentar justificar a estratégia de confinar essas bezerras e aumentar e ter preenízo nelas ao ano de idade foi primeiro ajuste de lotação no verão essa fazenda aguenta a lotação de 1,33 o A por hectare no inverno ela estava com a lotação de 0,92 ficando apertada e se a gente retirasse as fêmeas como todos os machos já saem da fazenda após a desmama se a gente sequestrasse essas fêmeas num confinamento de recria a gente passaria para uma lotação de 0,8 a 0,88 no período da seca o motivo 2 é realmente a parte financeira incremento financeiro com os quilos a mais que se reproduz seja aumentando os quilos produzidos pelas nuvilhas e pelos bezerros provenientes dessas nuvilhas e o motivo 3 que talvez seja o mais importante é a questão da seleção genética porque a precocidade ela tem correlação positiva com quase todas as outras características de interesse econômico então quase todas as fazendas que realmente tem um pilar forte em seleção hoje no Brasil estão muito focadas em precocidade sexual e se a gente olha essa tabela do professor Bergman que mostra a correlação genética entre probabilidade de parto precoce ou seja é a DEP realmente para a precocidade sexual aos 14 meses de idade com as outras características a correlação dela é positiva é boa na verdade para quase todas as outras de interesse econômico então com o MGT que na verdade é o índice que resume a seleção do programa de melhoramento genético da ANCP que é uma associação de melhoramento genético do Brasil essa correlação ela é de 42% também possui correlação com as características de peso de perímetro escrotal negativa com consumo o que é interessante também então é uma característica que eu nunca falo que uma característica deve ser usada isoladamente mas é uma boa característica para ser usada porque quando ela é selecionada ela traz muita coisa boa junto com ela então como tem sido o nosso manejo reprodutivo dessas nuvilhas e eu vou mostrar mais para frente um estudo que a gente fez inicialmente que norteou o andamento desse processo de utilização das bezerras a gente iniciou nossos trabalhos com suplementação a pasto a gente não confinava quando a gente começou a fazer isso a gente falou não vamos só suplementar elas e ver quais resultados que nós vamos ter depois da desmana elas ficam depende do ano mais de 30 a 120 dias a pasto com suplementação e depois são confinadas confinamento que gira de 120 a 150 dias elas recebem protocolo de indução de puberdade protocolo com progesterona e depois são inseminadas através de ATF e submetidas a monta natural o manejo nutricional a gente começou com suplementação a pasto mas migramos para confinamento e eu vou mostrar os resultados o porquê e o manejo sanitário é um manejo normal da fazenda mas que a gente faz a questão de verbo e fugação nos meses de maio, agosto e novembro vacinação contra as doenças escorce de óleo raiva aftosa nos meses obrigatórios e vacinas reprodutivas a gente usa hoje a Kettle Master Gold no primeiro ano que nós começamos com essas novidas a gente fez uma análise retrospectiva como que foi isso nós tínhamos algumas bezerras que tinham nascido entre setembro e novembro de 2010 elas foram desmamadas entre maio e julho de 2011 permaneceram suplementadas a pasto após o desmame por seis meses foram receber o protocolo de indução de puberdade em dezembro foram inseminadas no primeiro dia de janeiro e depois ficaram com o touro até março e o diagnóstico final foi feito em maio o que que nós nesse primeiro ano a gente fez eu não vou falar tanto de data mas em resumo a gente nós tivemos nuvilhas que emprenharam nessa estratégia de suplementação e a gente nomeou elas como precoces e nuvilhas que não emprenharam que foram não precoces e essas foram pra monta aos dois anos de idade tiveram chance depois aos dois anos de idade então praticamente nesse primeiro ano a preguiça foi ao redor de 55% e a gente acompanhou essa população durante as estações de monta seguintes o que que foi acontecendo na estação de monta 12-13 na 13-14 na 14-15 na 15-16 então eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com essas fêmeas que foram precoces e o que aconteceu com as que não foram precoces ao longo do tempo a pergunta que a gente sempre tem é se essa novilha não vai apresentar piores índices zootécnicos em relação a novilha de dois anos porque você vai diminuir o crescimento então tem várias perguntas nesse sentido então aqui são alguns resultados que a gente tem dessa avaliação a taxa de perda de gestação no geral de todo o acumulado de todos os partos que elas tinham tido foi 5,7% para as novilhas precoces e 2,2% para as não precoces então as precoces realmente perdendo mais gestação quando a gente olha a taxa de mortalidade apesar de em ambas as populações a taxa de mortalidade de bezerro está alta a gente vê praticamente que não teve diferença entre as duas populações apesar do desmame dos bezerros surpreendentemente as fêmeas que vêm do núcleo de precoces desmamando até 5 quilos mais pesado do que as não precoces e o item interessante é a porcentagem de fêmeas que se mantinham ativas no rebanho até a última estação de monta então as fêmeas precoces ficando 68% ativas ainda no rebanho enquanto que as não precoces 36% é lógico que essa comparação ela não é justa por que ela não é justa porque a fêmea que é primíparo precoce num ano certo é um ano diferente quando a outra é primípara então a gente sabe que tem um descompasso de ânimo e pode ter um efeito de clima por isso que você quer uma análise retrospectiva não é um estudo científico e quilos de bezerros desmamados por vaca exposta a gente tem 436 quilos no total por cada fêmea que foi precoce e um total de 283 quilos por fêmeas não precoces então se a gente pensar aí na possibilidade de ter no máximo 3 precisos desmamados aqui 2 aqui que seria pensando no total de fêmeas de cada categoria e um ponto importante e que pouca gente fala mas eu quero deixar reforçar isso é que a perda de gestação na primeira preenice enquanto ela é uma novilha nela hora de 12 a 15 meses tem sido muito consistente em valores muito altos em torno de 10 a 12% é uma taxa de perda de gestação bem significativa quando a gente tenta comparar dentro da mesma dentro do mesmo número de crias a gente tem aqui que o peso ao desmame das precoces de primeira cria foram 211 quilos e a taxa de preenice final 65% enquanto ela era premia para precoce essa aqui que era uma premia para normal desmamou com 207 e teve taxa de preenice de 57% ao final da estação de moto lembrando que são anos diferentes a segunda cria essa teve 79% essa 69% e o peso de desmame 232% 219% e essa aqui que já tinha desmamado a terceira cria essa ainda não tinha desmamado por isso que não está completo a informação das não precoces a gente pegou e falou vamos olhar os dados dessas nuvilhas dessas vacas na verdade agora na estação de moto 1415 as fêmeas que vem do núcleo de precoce tinha tido uma taxa de preenice na EATF aqui em vermelho quase 45% enquanto que as não precoces 40% na segunda inseminação porque depois que são vacas elas são sempre ressincronizadas quase 50% as que vem do núcleo de precoce enquanto que aqui as não precoces pouco menos de 40% e a taxa de preenice ao final da estação de moto que contempla já os números com touros a gente pode ver a diferença gritante onde o núcleo de fêmea que vem do núcleo de precoce quase 85% enquanto que as não precoces 70% então mostrando o efeito de quando elas eram desafiadas jovens na estação de moto 1415 nós também fizemos isso para a estação de moto 1516 na estação de moto 1516 aqui 51% para as precoces contra 36 e na segunda IA foi um pouco maior para as não precoces e a preenice final 3 pontos percentuais a mais para o núcleo de fêmeas que vem que realmente que ficaram preenhas precocemente lembrando que as precoces aqui estão na quarta cria e as não precoces na terceira cria quando a gente olha os pesos das vacas precoces que nunca falharam elas já tinham desmamado 665 quilos se a gente coloca todas as precoces na conta mesmo aquela aqui por algum motivo e eu acho que eu não deixei isso claro mas se a precoce falhou uma única vez ela é mantida no rebanho porque ela vai ficar com idade igual a novi de dois anos então se a gente considera todas 436 quilos e quando a gente olha as não precoces 283 então no nosso caso se a gente pegar e colocar 5 reais por quilo de bezerro que é um número bem conservador a gente pode analisar o impacto financeiro na vida como um todo que cada fêmea tem deixado de receita e quanto ao peso dessas novilhas o peso adulto muitas pessoas também falavam que elas vão virar maquinhas que não vão ter o mesmo peso adulto do rebanho em geral então isso aqui é só para mostrar como elas pesavam em cada fase da vida na desmama as não precoces pesavam 215 e as precoces 213 ou seja na desmama elas eram iguais no momento que a gente fez a indução de puberdade elas estavam com 280 quilos as não precoces e 280 quilos as precoces também não tinha diferença de peso e no peso adulto e a gente considerou como o peso adulto aqui o peso aos 44 meses de idade 440 quilos as não precoces 448 quilos as precoces então não houve diferença no peso adulto dessas fêmeas logicamente o manejo de pastagem foi adequado para essas categorias que eram mais exigentes e portanto não apresentou essa diferença de peso então hoje o que a gente tem feito as fêmeas são confinadas com dieta mais ou menos 70% de concentrado e 30% de volumoso isso varia na ano de acordo com os preços de insumos a gente vem num ano no Brasil de preços muito caros então a gente altera a estratégia isso depende da taxa de lotação e disponibilidade de comida no período seco porque a gente quer realmente controlar e permitir um bom crescimento dessas nuvilhas então a dieta que a gente utilizou ano passado por exemplo era uma dieta com 54% de selagem de capim 38% com milho moído quase 5% de farolho de soja 0,5% de ureia e 1,7% de núcleo se a gente atualizar os preços hoje dos insumos quanto que ficaria a estratégia nutricional dessa bezerra do nascimento até o final da primeira monta dela quando novilha então a gente fornece creep para o nosso gado comercial o nosso consumo médio não é um creep de alto consumo creep feeding então dá um consumo médio de 400 gramas em período de 210 dias em período de 7 meses daria esse custo total de 60 reais enquanto essa bezerra está no pé da vaca depois a gente tem essa suplementação de transição que é do pós-smame até ela entrar no confinamento e já começou a seca a gente faz uma suplementação que dá mais ou menos um consumo de 900 gramas mais de 72 reais depois tem o confinamento que como eu falei está custando aqui em torno de 31 centavos um quilo 401 reais e a suplementação na hora que ela volta do confinamento para o pasto que a gente tem suplementado ela por mais 120 dias dando um custo total na verdade um investimento nesse caso para tentar ter o máximo de bezerras emprenhando com um ano de idade no valor de 630 reais esses aqui são resultados que a gente conseguiu no último ano essas bezerras elas chegaram com 358 quilos aos 15 meses de idade e 398 quilos aos 18 meses de idade então no momento do toque final do diagnóstico final de gestação elas estavam chegando com 400 quilos e a gente acredita na nossa realidade que essa é uma boa métrica a gente conseguir realmente colocar ela no peso adequado para o parto aqui são as várias baias de confinamento que a gente tem a quantidade de bezerras e o peso de entrada delas a gente vê aqui que tem bezerras que entraram bem leve ali um lote com 157 quilos que geralmente é o final da nossa aparição mas os ganhos de peso que elas vêm tendo nesse tipo de dieta é muito alto então aqui ao redor de aproximadamente 900 gramas de ganho de peso diário nesse período produzindo um total aí de quase 4 arrobas por nuvilha dentro do período de confinamento por outro lado a maior concorrente da Nelore nesse sistema nosso é a F1 Angus e a F1 Angus a gente gasta muito menos porque a gente não precisa confinar então ela desmama mais pesada com suplementação geralmente ela chega no peso adequado e a gente tem gasto ao invés de 630 reais a gente tem gasto 262 reais então a gente tem um caminho a percorrer no caso da Nelore longo porque a gente pelo peso eu desmama mais leve e pelos ganhos pós desmama que são um pouco mais leves a gente tem que focar bastante na questão de melhoramento porque fica muito mais barato fazer esse sistema com a F1 só para contextualizar essa a parte financeira e de como a precocidade entra para melhorar o resultado da fazenda o nosso custo anual por vaca no caso dessa fazenda se a gente não fizesse a precocidade ela seria 730 reais por vaca exposta em monta que seriam 4.855 fêmeas como a gente aumenta as fêmeas que seriam produtivas que são as bezerras de um ano de idade que elas passam a ser produtivas ou seja ela passa a ser uma matriz que pega os custos da fazenda esse número passa de 4.855 para 5.202 e o custo praticamente se mantém o mesmo porque você começa a diminuir o custo fixo então a gente nesse caso dessa análise aqui a gente tinha 347 novilhas prenhas de um ano de um total de 477 desafiadas a gente coloca o custo de todas mas quem paga a conta são só as que empregam e isso fez melhorar em 118 mil reais o lucro da fazenda se a gente pensar em valor talvez parece pouco mas é praticamente como se a gente estivesse aumentando 5% no lucro da propriedade e a gente sabe que em fazendas de pecuária no geral os resultados financeiros são baixos todas as estratégias que a gente conseguir fazer para melhorar um pouco o resultado eu acho que elas devem ser buscadas no nosso cenário de 2015 então esses números não são de 2016 porque os nossos números ainda não estão fechados se a gente conseguir 47% de preenche no final da estação de monta a gente consegue pagar todos os custos com nutrição e reprodução então esse é o nosso número provavelmente em outras fazendas esse número deve ser diferente como a gente vem conseguindo taxas de preenche ao redor de 70% e dependendo do preço que você considera para macho para fêmea no nosso caso cada novilha que emprenha ela deixa 242 a 395 reais a mais de resultado dependendo do sexo do bezerro mesmo considerando tudo isso aborto alto que a gente viu que na primeira gestação a taxa de perda de gestação tem sido grande de 10 a 12% e mesmo considerando uma mortalidade de bezerro alta então é financeiramente viável nesse estudo retrospectivo o que a gente pode concluir que as novilhas Nelore elas elas conseguem ter boa taxa de preenche nessa idade elas aumentam o número de quilos de bezerro desmamados por fêmea exposta mesmo tendo alta perda de gestação porém elas não ficam mais leves elas apresentam o mesmo peso adulto do que as novilhas que emprenham aos dois anos esse estudo é retrospectivo então a gente fez tudo olhou para trás e comparamos os dados talvez um estudo prospectivo realmente se você dividir as novilhas antecipadamente com o mesmo mérito genético para emprenhar com o ano e para emprenhar aos dois seja necessário para ver se esses dados realmente vão se repetir como que a gente acha que a gente pode melhorar os resultados o que pode ser feito a mais tem a questão de seleção genética esse rebanho é um rebanho comercial então a questão de escolha de touros avaliação genética a gente pode melhorar bastante e a gente tem feito isso nos últimos anos a questão de mês de nascimento porque acaba que no Brasil é muito comum fazer muito cruzamento industrial com ambos e as fêmeas que param primeiro vão para cruzamento e acaba que as bezerras nelore são as fêmeas que nascem por último de repasso de touro e geralmente de touro não avaliado então a gente tem que inverter isso talvez fazer um maior número de bezerras nelore para a reposição das vacas nascendo cedo e isso também tem melhorado e a gente vem fazendo isso tem o máximo de bezerra que nasce no mês 9 no mês 10 para ser as futuras fêmeas de reposição e filhas de inseminação e de qualidade genética melhor o pesão de ismame e no nelore a gente tem um longo caminho a melhorar então seja uma estratégia de manejo de pasto nutrição da vaca creep feeding creep feeding algumas pessoas questionam mas existem muitas estratégias para a gente tentar melhorar esse peso de ismama no geral como eu comentei as fêmeas que parem ser de inseminar com o nelore e o nível de suplementação no pós de ismame então até a estação de monta eu acredito que fazendas que conseguem fazer esse sistema num sistema de integração lavoura-pecuária fantástico que pena que a gente não consegue fazer isso nas fazendas de cria eu gostaria muito de não confinar mas nessas fazendas essa é a única estratégia que a gente tem efetivamente para conseguir colocar as bezerras com o peso adequado para entrar em monta nessa cidade e creep feeding então isso aqui é só uma foto por exemplo de bezerras no momento que elas estão aí dentro do confinamento e eu quero mostrar como é que tem sido essa taxa essa evolução dos resultados de pre-ex ao longo do tempo tanto de ATF e ressincronização que nós começamos a ressincronizar elas nos últimos anos ao final da estação de monta e o desempenho reprodutivo quando primíparas esse é o protocolo que a gente vem utilizando não vou entrar em detalhe mas é um protocolo com indução de progesterona por 12 dias a gente dá um intervalo de 12 dias e começa o protocolo de ATF e um protocolo de ATF normal com 9 dias de dispositivo e 3 manejos utilizando ECG esse gráfico ele resume os nossos resultados das estações de monta 2011-12 12-13 13-14 14-15 15-16 então isso aqui é a taxa de prezo na primeira ATF quando a gente começou a fazer esse trabalho a gente tinha taxa de prezo na primeira inseminação ao redor de 25% isso foi nos primeiros dois anos depois disso passou para praticamente 40% passando um pouco de 40% nas últimas três estações de monta ao final da estação de monta a gente vinha com os resultados ao redor de 50% e nos últimos anos a gente vem conseguindo quase 70% de preis nessas bezerras que são desafiadas e outro item importante é a porcentagem dessas fêmeas que a gente consegue efetivamente colocar em monta porque o problema é que tem bezerras que por peso você fala não, essa não vai nem entrar porque ela não tem peso mínimo para ser inseminada e nem tem a condição de crescer e chegar com peso adequado ao parto é que a gente conseguiu aí praticamente mais de 70% das bezerras que a gente tinha no grupo elas entraram em monta nessa idade então o nosso objetivo é realmente chegar em 100% ou seja não ter mais bezerra nelórias mamada que não entra em monta ao ano aqui tem muitos números e aqui eu vou dar a justificativa no nosso sistema do porquê que a gente decidiu fazer confinamento e não continuar com elas a pasto aqui nessa linha aqui tem o total de animais nós já temos avaliados aqui 4.064 fêmeas que a gente desafiou para a precocidade uma taxa de preenso média de 36% na primeira ETF se a gente juntar todos os anos se a gente juntar todos os anos como resincronização é um negócio novo o único ano que a gente resincronizou foi nessa última estação de monta a gente teve um índice de 43% esse aqui é o resultado de monta a campo de um todo de repasse e aqui a preenso final se a gente faz a preenso final de todos esses anos a preenso final foi 63% mas se elas ficaram a pasto com suplementação esse número foi 46 e se elas ficaram com confinamento esse número foi praticamente 70 então no nosso cenário a gente decidiu vamos confinar porque a nossa estratégia de suplementação como o período seco é muito rigoroso a gente preferiu confinar para justificar esses resultados aqui e aqui está o nosso maior problema a gente na verdade tinha 8.815 bezerras total das safras e a gente sempre entrou em monta com pouco estava com 4.064 a taxa de aproveitamento de fêmeas que entrava em monta era de 46% e a gente vem melhorando isso ano a ano então nessa última estação de monta a gente conseguiu entrar com mais de 70% delas como eu havia comentado e a gente tem um plano de tentar entrar com 100% melhorando tudo isso que a gente comentou anteriormente não é fácil principalmente porque a gente vem de um ano muito ruim de chuva mas a gente tem isso como meta nos resultados do último ano o peso de esmama entre as vazias e as prenhas não era diferente todas usam ao redor de 195 quilos o peso médio que elas entraram no confinamento 204 mas houve uma grande diferença no ganho de confinamento então as que emprenharam ganharam 19 quilos a mais no mesmo período do que as que não emprenharam e saíram portanto mais pesadas o ganho de peso das que emprenharam foi 840 gramas e das que não emprenharam 680 outro item que todo mundo discute que é a questão de peso ao nascimento de mês do nascimento surpreendentemente a gente achou que ia ter um efeito grande nas taxas de preis na primeira inseminação de acordo com o mês de nascimento porque elas seriam mais velhas e portanto teriam maior chance de resposta e nesse gráfico a gente pode ver que isso não aconteceu se elas nasceram no mês 9 ou no mês 1 que tinham 49 bezerras aqui a taxa de preenche foi praticamente a mesma ao redor de 42% e o ganho de peso foi até maior mas provavelmente o que acontece é que a bezerra que nasce depois até por uma restrição de regime de comida que essa fêmea passa ela deve ter um pouquinho a mais de ganho compensatório nessa fazenda voltando naquele slide o que acontece na nossa região é que muitas vezes a recria é muito mal feita e quando ela vai entrar e monta aos dois anos de idade geralmente ela ainda não está com o peso adequado então ela não está com 300 320 quilos em fazendas porque a fazenda prioriza os animais produtivos e essa fêmea é uma fêmea teoricamente improdutiva e é por isso que a gente adotou esse sistema é lógico que a gente tem muitos ajustes finos para fazer mas a gente acredita que a fêmea Nellore é bem selecionada e bem manejada ela é completamente capaz de como outras raças emprenhar nessa idade entre 12 e 16 meses tem desafios ainda para para a gente superar mas é totalmente possível e reforçando os nossos números 47% de taxa de prensa paga todos os custos alimentares e com reprodução então pode ser uma estratégia interessante financeira olhando as primíparas a gente eu só queria deixar um pouco esses números eu já mostrei esses números aqui de todas elas né que a perda de gestação da precoce na média vai ficar maior a mortalidade visível praticamente um pouquinho maior para não precoce o peso de esmama 5kg a mais para precoce e a manutenção dessa fêmea no rebanho que é outro ponto interessante e quando a gente conversa com pessoas que fazem essa seleção para a precocidade há bastante tempo apesar de não terem os números tão mensurados eles acreditam exatamente nisso que a manutenção da fêmea na fazenda ela ela aumenta se a gente faz um resumo de todas as primíparas precoces que nós já tivemos nas fazendas a gente tem tido pesos médios ao desmame de 187kg até 211kg essa tem sido o menor número e o maior número até agora e as taxas de preenche ao final da estação de monta já chegou a ser 60% como foi nesse último ano por causa de seca e já chegou a ser 75% em anos que choveram muito bem então essa tem sido a variação dos resultados das primíparas tanto de peso ao desmame quanto de taxa de preenche ao final da estação de monta algumas oportunidades esse trabalho aqui faz parte da minha tese de doutorado que eu vou estar defendendo ainda esse ano e era um trabalho totalmente ligado à nutrição mas a gente aproveitou os animais para fazer uma outra avaliação e foram esses animais aqui a gente pegou essas 226 novilhas aqui desse experimento e aí nós coletamos o bulbo de 100% delas no Brasil a gente tem o Clarified que é um marcador molecular da raça Nellore e nós quisemos ver como essa estratégia poderia estar inserida dentro desse processo de seleção dessas bezerras então isso aqui já são os resultados nós ranqueamos elas pelo índice reprodutivo que eles entregam para a gente numa planilha e nós dividimos elas em top 30% para a característica de 31 a 60 e as piores 40% e também dividimos em pesadas que tinham mais de 315 quilos no momento da inseminação e leves que tinham menos leves em vermelho que tinham menos de 315 quilos então olha um ponto interessante as novilhas que houve um efeito de peso que a gente pode ver claramente aqui mas as novilhas que eram leves em vermelho mas que eram muito boas de avaliação desse índice tiveram taxa de prensa ao final de estação de monta maior certo nesse número aqui 80% praticamente do que as pesadas que não eram tão boas então só mostrando o tanto que a gente tem espaço para melhorar a gente sempre olha peso o nosso critério é peso mas a gente vê aqui que tem uma grande variação na parte de seleção que pode nos ajudar realmente a escolher os animais que vão ser desafiados nesse sistema quando a gente olhou o efeito nelas no ano seguinte quando elas já eram primíparas olhando o mesmo índice classificando entre top 30 as melhores 30 o meio que seria ao redor na média e as piores a gente pode ver aqui 201 quilos contra 185 então quase 16 quilos de diferença no peso de esmame delas quando primíparas das que eram melhores para as que eram piores esse talvez seja o ponto a gente só de selecionar esses animais a gente está trazendo muita coisa boa para o nosso rebanho então como é uma característica que tem correlação positiva com várias outras de interesse econômico a gente tem que olhar com outros olhos a forma de utilizar precocidade sexual e muitas pessoas não usam precocidade sexual direta utilizam perigo escrotal para selecionar precocidade e a gente vem percebendo que utilizar ela diretamente pode trazer um ganho muito bom para o rebanho é incrível que quando a gente vai e a gente identifica essas vacas que são precoces com o pé no cupim que você vai olhando as vacas que não tem o pé no cupim o biotipo do animal é totalmente diferente então fazendo as considerações finais a gente tem vários desafios a questão de suplementação qual é o modelo correto de suplementação não tem muito trabalho de pesquisa no Brasil nesse sentido então as fazendas estão fazendo acertando e errando então tem algumas coisas para serem feitas nessa questão da fêmea a readaptação ao pasto depois de confinada é um problema então saber que nível suplementar até para se tornar cada vez mais interessante financeiramente e a gente tem utilizado no nosso sistema a ração por 30 dias essa suplementação com proteínada até o final da primeira estação de monta a gente tem feito até acho que esse não seja o maior problema mas a questão da ração no momento de retornar do confinamento para o pasto esse sim é um operacional difícil e um custo alto chegar com essa novilha no peso adequado e quando eu falo 400 quilos a gente não pode extrapolar isso para todo lugar porque tem lugares que as vacas são menores e o rebanho pesa 360 quilos e tem vacas que os rebanhos são maiores mas no nosso caso onde as vacas adultas pesam ao redor de 440 450 quilos a gente acha que chegar com 400 quilos que seria ao redor dos 80% do peso adulto das vacas tem sido um ponto onde não tem tanto problema de parto e elas conseguem manter um bom resultado de preenso quando prebíparas o outro gargalo é usar toros com def negativa para peso de nascimento e esse é um problema porque a gente sabe que poucas pessoas efetivamente pesam o bezerro no nascimento então a curaça dessa informação é baixa e quando ela é baixa a gente tem muito erro a gente no ano dois anos atrás nós escolhemos todos os toros que nelore que iam ser utilizados nas novilhas mesmo assim a gente teve problema quer dizer a informação tem que tomar cuidado e no caso dos marcadores moleculares eles podem ser uma ferramenta para auxiliar nessa questão de seleção o que a gente fez hoje nessa questão de marcadores como é um investimento alto nós fizemos em todos os touros então os touros que vão cobrir as vacas a gente tem utilizado para realmente nortear os animais que vão ser os reprodutores que irão repassar as vacas comerciais nossa visão de futuro é realmente entrar com 100% dessas fêmeas nessa idade ao ano de idade diminuir as taxas de perda de gestação e aí tem a questão de manejo sanitário o efeito da raça do touro tudo isso a gente tem que entender um pouco mais novamente essa questão de dep de peso ao nascimento da raça anelória geralmente quando a gente utiliza ângulos nessas nuvidas a gente não tem problema é tranquilo o resultado não tem problema de parto e entender o nível nutricional adequado para essas bezerras para nem ter ganhos muito altos e nem não atingir a meta que foi traçada seja para peso no final da estação de monta ou peso no momento do parto então no confinamento na readaptação ao pasto e durante a gestação até o parto eu acho que nós temos muita oportunidade de aumentar o resultado financeiro das fazendas tentando tirar uma categoria que é uma categoria que geralmente é improdutiva e que em muitos casos ela é mal recriada e portanto mesmo aos dois anos ela não chega tão bem como deveria eu queria finalizar agradecendo toda a equipe da Agropecuária Fazenda Brasil é muita gente que tem lá todo dia trabalhando bastante para obter essas informações e ter esses dados todos os vaqueiros e capatazes que vestem a camisa com a gente em tudo que a gente se propõe a fazer lá também quero agradecer o professor Zequinha que é meu orientador e que faz um trabalho excepcional na parte de reprodução no Brasil e a gente também tem uma parceria com a Universidade do Missouri eles tem ido anualmente lá para a fazenda para fazer projetos de pesquisa porque eles precisam de volume de animais e tem sido uma parceria bacana muita coisa a gente tem construído junto com esse pessoal aqui são algumas fotos das nossas fazendas dos animais que a gente vem produzindo e muito obrigado eu vou estar à disposição caso tenha alguma pergunta a gente tem a gente tem a gente tem a gente tem Obrigada.